Nas Américas, Estados Unidos e Brasil registaram mais de mil vítimas mortais em 24 horas. O governador do Estado Brasileiro do Amazonas está infectado com o novo coronavírus. Depois do governador de São Paulo, foi a vez do homólogo do Estado do Amazonas confirmar que também testou positivo para o vírus. Estou bem de saúde, mas vou seguir todas as recomendações médicas. A partir de hoje, estou em isolamento, inclusive aqui dentro de casa, vou ficar despachando com os meus secretários e mantendo algumas reuniões por videoconferência. É o 12º líder estadual do Brasil a ser infectado pelo novo coronavírus. Wilson Lima apelou ainda à população para seguir as recomendações dos profissionais de saúde. Usar máscara, álcool e gel, manter distanciamento social, fica em casa se puder, enfim, segue todas as recomendações aí para evitar a transmissão do coronavírus. O Estado do Amazonas tem perto de 110 mil casos positivos e mais de 3 mil mortos. Representa uma pequena fatia do total do Brasil. Por todo o país, já morreram mais de 105 mil pessoas e mais de 3 milhões 224 mil testaram positivo à doença. Segundo o boletim do Ministério da Saúde, foram registados 1.262 óbitos e mais de 60 mil novos infetados nas últimas 24 horas. Também os Estados Unidos voltaram a contar mais de mil vítimas mortais num único dia. Segundo a Universidade Johns Hopkins, faleceram 1.120 doentes e mais de 52 mil pessoas testaram positivo à Covid-19. O país mais afetado pela pandemia tem por esta altura mais de 167 mil mortos e supera os 5 milhões 244 mil casos positivos.